Olá, muito bom dia para você que acompanha a partir de agora o 6 horas notícias. Te convido a ficar comigo, Mariana Rocha, até as 7 horas da manhã. Mariana, seja muito bem-vinda e bom dia para você também. Bom dia, Juliano, bom dia aos nossos telespectadores, pessoal que acorda de manhã cedinho aí para tomar café da manhã com a gente, para ter todas as informações aí dessas primeiras horas da manhã, desta terça-feira. Hoje é terça-feira, 4 de junho, né Ju? É isso, Mari. Olha só, muita coisa boa no programa de hoje. A gente vai falar inclusive do trânsito, quem vai ali para Constantino Nery, muito cuidado, porque desde ontem à noite já teve movimentação lá na Constantino Nery com a retirada daquela plataforma central ali. Meia Chapinema vai entrar ao vivo trazendo informações de lá e tem promoção também hoje, né? Muita promoção, muita coisa boa. Fica ligadinho aí. A gente vai para os destaques agora do 6 horas notícias de hoje. Roda aí. Prefeitura anuncia situação de emergência em Manaus por causa da cheia. A população pede ajuda. Lideranças comunitárias de 27 municípios do Amazonas debatem a falta de segurança em comunidades ribeirinhas. Os rios têm se tornado rotas do tráfico de drogas e quem vive às margens tem medo de ataques e invasões. Corpo é encontrado esquartejado no conjunto Rio Xingu, bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Policiais militares realizam operação surpresa no Tancredo Neves, zona leste de Manaus. A ação aconteceu depois que bandidos promoveram um toque de recolher a população. Homem morre atropelado ao tentar atravessar uma avenida da zona centro-sul de Manaus. A vítima pulou de uma plataforma de ônibus e foi atingida em cheio por um carro que passava pela faixa azul. E um filhote de peixe boi é resgatado pela polícia ambiental em Manacapuru. O animal foi capturado por uma malhadeira e vinha sendo mantido dentro de uma caixa d'água. Isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora, no 6 Horas Notícias, que já começou. Muito bom dia para você. A gente começa mostrando aí um toque de recolher aqui em Manaus. Os policiais militares realizaram uma operação surpresa no Tancredo Neves, bairro da zona leste da capital. Essa ação aconteceu depois que bandidos promoveram esse toque de recolher aí à população. Um foragido foi preso pela polícia. A operação foi montada ainda na noite desta segunda-feira e se concentrou neste beco do Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. Aqui, criminosos teriam exigido que todos fechassem as casas ao anoitecer. O toque de recolher foi por volta das 9 da noite. Um grupo de bandidos armados invadiu o beco Bela Vista e aterrorizou moradores. A população, com medo, ligou para a polícia, que atendeu imediatamente o chamado. A denúncia foi que havia sete elementos e os sete estariam armados. Nós viemos juntamente com a 14ª SICOM apoiá-los e foi verificado aí em algumas residências alguns elementos que foram... nós conversamos com eles e eles relataram que teriam dado essa ordem, né, mas que era somente brincadeira. No caso, estariam com um simulacro, mas a resposta foi dada. A ação da polícia se concentrou por toda a extensão do beco. Todos que eram suspeitos acabavam abordados. Neste outro trecho da viela, a polícia procurava por armas e drogas. Três pessoas foram detidas. Todas elas tinham passagem pela justiça. Como não havia nenhuma materialidade que incriminasse, dois suspeitos foram liberados. Já o terceiro, identificado como Rodrigo César Nunes, de 25 anos, era foragido por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado a uma unidade prisional. Apesar de relatos da população de pessoas armadas na comunidade, nenhum armamento foi apreendido. Olha, a gente vem aqui para comentar porque as pessoas, mesmo dentro de casa, não conseguem ter sossego. Isso desde que terminou aí esse massacre nos presídios aqui de Manaus, a gente vem vendo aí que as pessoas têm reclamado muito. A gente viu aquela situação no Viver Melhor, agora essa situação no Tancredo Neves. Toque de recolher? O que é isso, né, Juliana? Não, que absurdo, né? Em que mundo que a gente vive hoje na nossa cidade de Manaus, em que os moradores estão reféns, não podem ficar na frente de casa. Ontem a gente até comentou que as senhorinhas, os senhores, antigamente ficavam na frente de casa, com a sua cadeira, conversando com o vizinho. Hoje todo mundo está recolhido dentro de casa, todo mundo está preso dentro de casa. Imagina você ter toque de recolher em um bairro da cidade de Manaus. E como a Mariana bem falou, lá no Viver Melhor, a gente também vive essa situação. Os moradores estão com medo, não só pelo toque de recolher, mas porque algumas unidades habitacionais estão sendo invadidas pelas facções criminosas. Imagina morador ter que sair da sua casa porque não pode mais conviver. Tem gente que morava na beira de Igarapé, morava na beira de Rio, conseguiu uma casa lá no Viver Melhor e agora perder a casa por causa de uma facção criminosa. Porque moradores estão sendo retirados das suas unidades habitacionais. Tem gente que trabalha até mais tarde no distrito, tem o terceiro turno, chega em casa mais tarde. Tem gente que faz faculdade e sai da faculdade às 10 horas da noite e aí não pode chegar em casa com tranquilidade. Por quê? Porque os bandidos deram toque de recolher. Mas que bom aí que a gente viu aí na matéria do Valdir Adriano que a polícia, como disse aí o PM, deu a resposta a esses bandidos porque são bandidos e que continuem dando resposta onde houver denúncia e que a população possa denunciar. Sua denúncia sempre vai ficar sob sigilo porque a polícia precisa combater esse tipo de crime, esse tipo de bandido que não deixa as pessoas de bem viverem em paz na nossa cidade. E não é só aqui na capital não, no interior também a gente viu que tem acontecido esse tipo de criminalidade. Exatamente isso que eu ia comentar, Mariana. No interior a gente já também tem toque de recolher e principalmente os assaltos que acontecem nos rios por conta dos piratas de rio. Principalmente lá em Coari, os moradores estão convivendo aí com essa situação dos piratas. E agora em Manaus, a gente convivendo aí com o toque de recolher nos bairros da zona norte e zona leste da capital. Agora olha só gente, uma menina de 9 anos morreu em Manaus depois de dar entrada no pronto-socorro Danilo Correia. Isso lá na Cidade Nova, na zona norte de Manaus. As suspeitas são de maus tratos. Quem vai trazer as informações pra gente é a Bárbara Mitoso. A menina, identificada como Gabriela, tinha hidrocefalia. Ela chegou ao SPA Danilo Correia, na zona norte de Manaus, acompanhada de familiares. Só que quando ela chegou aqui, foi atestado que ela já estava morta. Os familiares pediram o atestado de óbito, só que os funcionários acharam tudo muito estranho. Então chamaram a assistente social que verificou que poderia ter indícios de maus tratos. Então a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente foi acionada. Eles chegaram aqui por volta das 4 horas da tarde, quando o corpo de Gabriela foi liberado para o Instituto Médico Legal. A delegacia, especializada em proteção à criança, investiga o caso. Volto com você no estúdio. Obrigada, Bárbara. E um corpo foi esquartejado na Compensa, bairro da zona oeste aqui da capital. Os restos mortais estavam dentro de sacos de fibra, com iniciais de uma facção criminosa que atua aqui na região. À noite, a rua Sebastião Romano, na Compensa, é assim, sem nenhuma movimentação. Mas foi durante a luz do dia que criminosos decidiram abandonar na via o corpo esquartejado de um homem. Foi nas primeiras horas da manhã que os moradores acionaram a polícia. Eles disseram que encontraram o corpo aqui nesse local. Ainda é possível ver a marca de sangue aqui no asfalto. A população também foi bastante reticente quanto a dizer quem pode ter abandonado esses restos mortais aqui no local. Um veículo parou, ninguém sabe informar detalhes aí como é que foi, o horário exatamente. Somente que depois de sete horas teve sido anúncia, vinha 190 e linha indireta. No endereço é possível ver nos muros as iniciais de uma facção que atua na região. A mesma sigla estava nos sacos de fibra, onde os restos mortais foram colocados. Todo o material foi levado ao Instituto Médico Legal. A vítima segue sem identificação na sede do órgão. Imagina esses crimes com requintes de crueldade mesmo. E olha, um idoso de 58 anos foi baleado na tarde de ontem durante um assalto lá no centro de Manaus. O homem faria um depósito de R$ 9 mil. Quem vai trazer as informações é Luiz Rodrigues aqui na tela. É isso mesmo, era por volta de 1h40 da tarde desta segunda-feira, quando Paulo Roberto, de 58 anos, estava a caminho de fazer um depósito. Ele que trabalha em uma loja de segmento agrícola e por trabalhar muito tempo teria a confiança dos patrões para fazer esse tipo de trabalho. Na mão de Paulo estavam R$ 9 mil. Ao passar por este local, dois homens o abordaram em uma motocicleta laranja. Um dos homens que estava na garupa desceu da moto, abordou Paulo e tomou o pacote com todo o dinheiro. Depois de ter sido roubado, Paulo ficou aqui e um dos homens atirou na coxa esquerda do homem, que caiu aqui mesmo. Depois da ação, os dois homens fugiram sem ser identificados. A polícia pode acionar as imagens de câmera de segurança para descobrir quem são eles e tentar chegar à prisão desses meliantes. Paulo chegou a ser levado por funcionários da loja até o Hospital Pronto Socorro, 28 de agosto, onde se encontra consciente e falando com as pessoas. Agora cabe à polícia tentar elucidar mais este caso. Eu volto com você, ao estúdio. Obrigado, Luiz Rodrigues. Olha só, Marina, sobre esse caso aí, a gente já tem as informações de que a polícia está trabalhando com alguém que estava monitorando esse senhor, porque ele fazia essa rotina aí todos os meses. Por isso que a gente precisa ficar atento aí quem vai retirar dinheiro, quem vai levar o aposentado para receber a sua pensão, porque a gente precisa estar atento se tem alguém observando as nossas ações. Isso acontece muito aqui na cidade de Manaus. E olha só, hoje em dia a gente vive uma situação em que a gente fica com medo de ir para o banco, a gente fica com medo de ir em um caixa eletrônico, porque as coisas estão acontecendo na cidade. É muito complicado. Eu tenho pais idosos e lá em casa a orientação é nunca eles vão ao banco sozinhos. E isso tem que ser uma regra em todas as casas, em todos os lugares. Esse senhor estava na loja, vai algum funcionário, um homem, um segurança, acompanhando esse senhor. Normalmente é questão de informação quando tem dinheiro. Então evitar também, o máximo que a gente puder fazer de transferência bancária é mais seguro. Graças a Deus que esse senhor não perdeu a vida, porque infelizmente a gente noticiou ontem que a jovem de 17 anos perdeu a vida por causa de um celular. E graças a Deus que esse senhor continua aí no 28 de agosto, mas está bem, está conversando já com as pessoas, já está consciente. Mas que absurdo, né, Júlia? É um absurdo. Que absurdo. A gente tem inclusive problemas ainda com os saídinhos de banco, a gente está no banco, alguém está só observando, já passando as informações para quem está do lado de fora. Então como a Marina falou, é bom não ir sozinho ao banco, se for idoso, leva um filho, leva alguém mais responsável para tomar conta, para ficar de olho. Porque infelizmente a gente vive uma situação na cidade de Manaus de insegurança e a gente tem que estar atento a essas situações. É isso mesmo. Olha, um homem morreu atropelado ao tentar atravessar uma avenida na zona centro-sul de Manaus. A vítima pulou de uma plataforma de ônibus e foi atingida em cheio por um carro que passava pela faixa azul. Era por volta das 10h30 da noite quando o acidente aconteceu nesse trecho da avenida Torquato Tapajós, em Flores, zona centro-sul de Manaus. O carro envolvido no choque foi esse Ford Cabranco, que era conduzido por um motorista de 31 anos. Ele não quis gravar a entrevista. Segundo testemunhas, o rapaz estava nesta plataforma de ônibus e tentou atravessar a avenida pulando essa grade de proteção. Ele viu que um veículo vinha se aproximando na direção dele e tentou pular de volta para a plataforma, mas não conseguiu. Foi o momento em que o carro atingiu em cheio o rapaz. O impacto foi tão forte que a vítima foi arremessada por vários metros. Perto dali, havia uma passarela para pedestres atravessarem. O homem não tinha nenhum documento de identificação. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, onde aguarda reconhecimento de familiares. Que triste, né? Olha, gente, um trio foi preso, suspeito de assaltar alunos e funcionários de uma escola de treinamento. A polícia conseguiu chegar até os assaltantes depois de realizar uma perícia nas imagens do Circuito Interno de Segurança, lá da escola, lá do estabelecimento. Vamos conferir aí na reportagem. Genderson Aurélio Bezerra, de 19 anos, conhecido como Magnata, Lázaro Silvino Albuquerque, de 18, e Mário Antônio de Souza, de 23, foram presos em suas residências nos bairros Braga Mendes e Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. O trio é suspeito de assaltar alunos e funcionários de uma escola de treinamento e preparação profissional no dia 19 de março deste ano, no bairro do São José, zona leste da capital. Nesse vídeo, é possível ver o momento em que os suspeitos entram no estabelecimento. O primeiro a entrar é Magnata, que em posse de uma arma aborda o segurança do local. Segundo informações da polícia, foi através dessas imagens que o trio foi identificado. Genderson seria ex-aluno da escola e conhecia todo o local. Foi ele quem tramou, junto com o Lázaro, o assalto. E Mário teria ficado responsável em ser o motorista da ação criminosa. O grande organizador foi o primeiro, é o Genderson. O Genderson foi quem, inclusive, chamou o Lázaro Silvino e o Pedrado. Ele já teria, inclusive, estudado nessa escola, já há alguns anos atrás. E foi ele que teria planejado, chegar a planejar, inclusive, com o dia de antecedência. O quarto suspeito identificado como Pedrado, que aparece nas imagens, continua foragido. A polícia não quis divulgar o nome para não atrapalhar as investigações. Depois de roubar celulares e uma quantia em dinheiro que não foi divulgada, Os suspeitos fugiram em um carro que foi alugado por eles para a prática do crime. Segundo a polícia, as vítimas foram abordadas com violência. Agem de forma bastante agressiva. Chegam, inclusive, a colocar os alunos numa fila indiana no corredor, com os braços para cima. E sempre apontando a arma. Tanto a pistola, que seria um simulacro, como também uma arma caseira, calibre 16 de cano longo. Sempre bastante agressiva. Genderson e Lázaro já têm passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas. O trio foi indiciado por roubo majorado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Semana passada, aconteceu uma situação semelhante num curso preparatório lá no São Geraldo. Foi no mês passado, na exprodução, no mês passado. Isso tem se tornado rotina aqui em Manaus. Os alunos vão ao curso preparatório para estudar, os pais ficam tranquilos porque os filhos estão lá no cursinho estudando. E aí entram bandidos, fazem reféns, colocar os alunos em fila indiana, ameaçar, colocar arma na cabeça. Os cursinhos preparatórios também devem atentar para isso, para terem segurança nesses locais, né Juliano? Aí é complicado, né? Como você falou, se fosse lá para roubar o que já está errado, mas ainda colocar em risco a vida das pessoas que estão ali procurando uma oportunidade, a pessoa vai ali fazer um curso de informática, um curso técnico, nunca que ela vai imaginar que ela vai ser surpreendida por bandidos armados. Imagina um monte de aluno colocado em fila ali, como o repórter colocou aí na matéria, em fila indiana e a arma apontada para a cabeça desses alunos. Imagina um trauma que não fica para um aluno desse procurando uma oportunidade de trabalho, procurando se recolocar no mercado e aí você passa por uma situação constrangedora dessa. É isso que eu te falo, os cursinhos têm que atentar para isso e começar a investir também um pouco mais na segurança privada. Garantir aí a segurança dos alunos, né? Não dá para não ter uma segurança privada diante do que está acontecendo desde o mês passado, né? E tem sido rotina. Olha só, as lideranças comunitárias de 27 municípios do Amazonas participaram de um evento em que o foco do debate foi a fraca segurança nas comunidades ribeirinhas. Viu só? Não é só aqui na capital, não. Quem reside às margens dos rios Solimões, Juruá e Madeira, consideradas rotas do tráfico aqui no Amazonas, vive com medo de ataques e de invasões. Foram cinco dias de debates sobre os desafios de quem trabalha com projetos voltados para sustentabilidade, água potável e segurança em 16 unidades de conservação de 27 municípios. Durante todos esses anos a gente fez um processo de formação para essa diretoria, para que eles pudessem saber elaborar um projeto e captar recursos de outras fontes, de outras instituições, para desenvolver também nos ambientes que eles vivem lá nas unidades de conservação. Esse agricultor de Eirunepé criou uma associação que apoia as comunidades na cadeia produtiva e o carro-chefe é a farinha de mandioca. E como a logística é muito cara, é muito distante, a vez dificulta muito essa política e chega lá. Já o trabalho desta estudante, líder de uma comunidade do Rio Madeira, é promover o conhecimento sobre a preservação da natureza. As pessoas entendem que é o local onde você tem que cuidar, preservar para as futuras gerações. A maioria dos representantes também teve a oportunidade de relatar sobre a falta de segurança ao longo dos rios Solimões, Juruá e Madeira, consideradas rotas do tráfico no Amazonas. Nós vamos fazer um acordo de cooperação com essas comunidades. Foi sugerido aqui nesse fórum a criação de um programa entre o governo do estado e essas comunidades, que seria o Beiradão Seguro. E olha, Marina, a gente falando de piratas de rios, aqui em Manaus, por exemplo, a prefeitura já anunciou que várias UBSs de saúde já foram assaltadas, já teve assaltante invadindo durante a madrugada e essa situação acaba ocorrendo também no interior do estado. Lá em Tonantins, a gente vai colocar um vídeo agora, lá em Tonantins a gente tem ações de piratas de rios. Olha só o que a gente vai mostrar aí no áudio. Piratas dos rios que ameaçam os moradores. Armados, né? Normalmente agem armados. E olha, essa situação é acontecendo lá no município de Tonantins com agentes de saúde. São pessoas que estão ali para levar atendimento médico, às vezes odontológico, para quem precisa, para quem mora nas calhas dos rios, as comunidades ribeirinhas. E aí os piratas de rios atacam esses agentes de saúde que estão ali para levar atendimento à população. A que ponto a gente está chegando no município, nos municípios do Amazonas? Antigamente você ia para um município, a gente até comentou isso aqui, né? Lá em Coari, por exemplo, que os moradores não aguentam mais a quantidade de piratas atuando nos rios, porque se só eles assaltassem, Mariana, não. Na verdade, eles acabam jogando as pessoas no rio, como a gente já comentou aqui nos 6 Horas. Tem gente que não sabe nadar, não consegue chegar até a margem e acaba morrendo. Além de levar as embarcações, jogam as pessoas no meio do rio. E aí o que acontece? Antigamente a gente ia para o interior para descansar, para espairecer, por ser algo calmo, comunidades pacatas. Hoje quem vive as margens dos rios, das calhas dos rios, Juruá, Solimões, acaba ficando com medo e refém dos piratas. No fim de semana a gente mostrou aí a prisão de dois infratores aí, de dois piratas dos rios no município de Coari. Isso de fato tem se tornado comum e não é de agora, né? A gente alerta aí a polícia que inclusive nessa reportagem que a gente mostrou a prisão de Coari informou que vai intensificar essa rota nos rios. Mas é muito difícil, né? Porque o Amazonas tem uma peculiaridade. Os rios, as distâncias são longas, os rios são enormes. É difícil monitorar tanta distância, né Juliano? E não é só. Infelizmente aconteceu agora com agentes de saúde que obrigatoriamente tem que passar por essa rota... Infelizmente. Para levar o trabalho a essas comunidades ribeirinhas mais distantes que padecem da assistência à saúde no nosso estado e acabam aí sendo vítimas desses bandidos nos rios, né? Não só os servidores, mas a população ribeirinha que depende dos rios para se locomover. As crianças vão para a escola pelos rios, as pessoas dependem do rio para tudo. Os rios são as ruas da Amazônia e esses bandidos estão tomando conta e não é de hoje. Desde o ano passado a gente vem mostrando aí constantes ataques de piratas e eles são extremamente violentos. E perigosos, Mariana. E perigosos. Ontem foi preso mais um homem numa lancha fazendo assaltos lá em Coari. Inclusive eu quero mandar um grande abraço aí para a polícia de Coari que está sempre colaborando com as informações aqui no 6 Horas Notícias. Sempre que tem alguma situação dessa, a própria denúncia aí dos moradores, inclusive você que está acompanhando o 6 Horas Notícias, ligadinho aqui na TV em Tempo, se tiver denúncias e informações dessas situações que acabam acontecendo não só nos municípios, mas na região metropolitana de Manaus também, pode contribuir com as suas informações mandando fotos e vídeos aqui para o nosso WhatsApp. E já mudando um pouquinho de assunto, já que a gente está falando de WhatsApp, bora pedir aí a participação do pessoal de casa? Bora. Já vou me preparar para a foto. Ricardinho, vamos tirar a foto aqui para a gente aí. O pessoal que está assistindo a gente, a gente vai mostrar hoje os telespectadores, manda a foto para a gente aí, o pessoal que está assistindo. Vai a pose aí, Ju. Ricardinho, primeira foto, vai lá. Tira a foto aí, meu filho. Segunda, segunda. Olha, você aí de casa, manda essa foto com a gente de fundo, né, Marina? Sim. Para a gente mostrar daqui a pouco a sua foto aqui no 6 Horas Notícias. A gente vai para um rápido intervalo comercial com imagens ao vivo da Avenida Constantino Neri, a parte que está aí sob interdição aqui na capital, já voltando com informações ao vivo para você. Não sai daí que a gente volta já. É isso aí, imagens do Davis Alberto. Não sai daí que o 6 Horas volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho